Oi, gente! Boa tarde! Bora começar a responder algumas dúvidas de vocês. Primeiro, sobre a decoração de Natal da Disney. Normalmente fica só até a primeira semana de janeiro. Depois disso, eles já começam a tirar. Não, o iPhone, gente, ainda tá esgotado, tá? Sempre lançamento é assim. Fica normalmente até o ano que vem, eu acho que ainda vai ficar. E eu já fiz live sobre isso, já sempre dou a dica pra vocês. Quem quiser comprar iPhone novo, principalmente o Pro e o Pro Max, compra online antes de você chegar aqui. Porque no site sempre dá o prazo de quando o iPhone vai ficar disponível. Então você vê qual é aquele prazo. Agora eu acho que já tá lá pro meio de dezembro. Então você tem que se programar e comprar antes, porque se esperar chegar aqui, é difícil. Consegue sim. O cartão virtual vai ficar vinculado na sua carteira, né? E daí você paga por aproximação, normalmente, tá bom? Vou aproveitar até e dar essa dica pra quem ainda não tem a sua conta da Nômade, tá, gente? Vocês sabem que com a conta Nômade, vocês conseguem comprar dólar mais barato. E vocês podem comparar, viu? Quando você abre a sua conta, parece tudo ali bem direitinho o quanto vai ficar o dólar, já com as taxas e tudo mais. E você pode ir na casa de cama que você quiser da sua cidade, você vai ver que com a Nômade é sempre bem mais barato. Porque eles usam o dólar comercial e não o dólar turismo. E além disso, se você usar o nosso código de convidado, que é Turista Orlando 20, você ganha até 20 dólares de cashback na sua primeira transação. Então assim, não tem nem o que falar. É super seguro. Realmente é a melhor forma hoje pra você comprar e economizar dólar. Olha, Black Friday é a maior promoção do ano. Então sim, na teoria, é pra ter os melhores descontos. Mas é o que eu sempre falo. Aqui nos Estados Unidos, independente de quando você venha, sempre vai ter desconto. Não existe você ir no Outlet entrar na loja e tá o preço cheio. Isso não vai acontecer nunca. Mas realmente a Black Friday tem a maior concentração. Todas as lojas, sem exceção, de Outlet e Shopping, né, vão estar com queima de Stokio e sites. Então sim, é uma excelente época pra comprar aqui em Orlando. Mas não quer dizer que se você não vier na Black Friday, você não vai encontrar promoção. Você também vai conseguir fazer ótimos achados. Acho que deu pra entender, né? Ah, e tem uma diferença em relação aos outros feriados também. Que, por exemplo, o Walmart Best Buy só tem promoção de Black Friday e Cyber Monday. Não tem, tipo, dia do presidente, 4 de julho. Não entra em queima de Stokio. É só realmente na Black Friday. Em janeiro, você vai encontrar mais queima de Stokio de inverno. Porque vai estar saindo a coleção de inverno aqui e vai estar entrando primavera, se eu não tô enganada. Então, na teoria, promoção de inverno. Mas dá pra encontrar coisa com preço bom em qualquer época do ano. Principalmente em lojas de departamento e tudo mais. Que tem roupa de todas as estações em qualquer mês. Olha, academia aqui, se você tá vindo a turismo, tem normalmente no condomínio que você vai estar ou no hotel. Tem umas academias, claro que não são gigantes, né? Mas dá pra quebrar um galho. E além disso, tem as redes grandes aqui dos Estados Unidos. Tem a LA Fitness, que é uma das que a gente mais gosta. Tem o que mais, Gu? Planet Fitness, que é uma das mais baratas. Anytime Fitness, mas Anytime Fitness a gente não gosta muito, não. Mas, basicamente, eu acho que essas três são bem grandes. Gente, quando meus pais vêm, eu acho que eu já mostrei isso algumas vezes. Eles trazem tudo o que vocês podem imaginar de remédio. Vocês não têm noção, é uma farmácia que vem. É realmente uma quantidade, assim, gigantesca. Então, não se preocupem quanto a isso. Se o remédio precisar de receita, traz a receita. Se não, você pode trazer o que você quiser. Pega pelo excesso e não pela falta. Sobre essa pergunta aqui agora, normalmente não, tá? Mas é um risco que se corre. A teoria é que tem que ter 10 quilos. Mas, hoje em dia, é muito difícil eles pesarem a mala de mão. Agora que eu vi que você perguntou sobre o 13, não sobre o 14, que foi lançado agora. Mas, gente, eu até me confundo nesse número de iPhone. Mas, assim, o 13 Pro, eu acho que ele não tá mais sendo vendido. Se você encontrar, vai ser em alguma outra loja, do tipo Best Buy e tudo mais. 13, tá só o 13 normal e o mini, pelo que eu vi no site. Virada de ano no Epcot é a principal festa de ano novo que a gente tem aqui em Orlando, tá? Praticamente cada pavilhão faz a sua festa. É realmente muito legal. Então, fica aí a dica pra vocês. Eu acho que não tem nem mais disponibilidade. Então, provavelmente, se você não agendou, você não vai mais conseguir ir. Mas, é incrível. Não, depois do dia 5, dá uma boa melhorada. Porque o pessoal aqui, os americanos e tal, as aulas já voltam, né? Eles não têm férias nesse período igual a gente. As férias deles é como se fossem as nossas férias de julho. As férias de inverno. Então, é só realmente entre o período de Natal e Ano Novo. Aí, depois do dia 5, já diminui bastante o movimento aqui. Qual feriado que você tá falando? Seria Black Friday, Thanksgiving? Você tem que ver qual é o seu objetivo lá em Miami. Eu, particularmente, não acho que vale a pena você se dirigir até lá. Mas, mais uma vez, depende do que você quer fazer. Sim, o ingresso é por dia. Então, você pode sair e voltar quantas vezes você quiser dentro daquele dia. Lembrando que é pro mesmo parque, né? Falando de ingresso básico. Se você quiser trocar de parque, aí você precisa de outra categoria de ingresso. Não, não precisa de nenhuma autorização diferente pra dirigir aqui. A sua carteira de motorista normal é do Brasil, a B. Ela é válida, então não se preocupa quanto a isso. O que você vai ter que ter na grande maioria das locadoras é que eles pedem um cartão de crédito no nome do motorista principal. Se você não tiver esse cartão, você não vai conseguir retirar o carro. Então, fica atento a isso. Mas, se você quiser um atendimento em português, super facilidade em relação à locadora de carro. Porque a gente sabe, né? Que o idioma, às vezes, é um pouco complicado. Quando você chega no balcão da locadora, eles te empurram uma série de seguros. Por isso, a gente sempre recomenda a Snap. A Snap é uma locadora de brasileiros que atende aqui em Orlando. E eles conseguem até preço diferenciado pra quem é nosso seguidor. Então, quem tá chegando aqui no aeroporto de Orlando e ainda não fechou o seu carro, pede um orçamento. Aqui nesse link que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eles são super transparentes. E vão tirar todas as dúvidas que você possa ter. E toda caixinha que eu abro, vem alguma pergunta assim. Perguntando como que eu fiz pra vir morar nos Estados Unidos. Ou como que você tem que fazer. E assim, eu não sei se vocês estão sabendo, mas acredito que muita gente também me acompanha lá no meu Instagram pessoal. E eu resolvi, assim, gente, juntar todas essas informações e realmente ajudar vocês que me acompanham, que têm o sonho de vir morar aqui nos Estados Unidos. Então, assim, peraí que eu vou explicar um pouquinho melhor no próximo stories. A gente criou um curso que se chama Meta Estados Unidos. E a gente tá trazendo todas as informações que vocês precisam saber pra realizar o sonho de vir morar aqui. Desde a saída de vocês no Brasil, o planejamento financeiro, quanto você precisa ter de dinheiro, enfim. Todas as informações. Ah, Gabi, eu tenho medo do meu filho não se adaptar. Tem informação sobre isso. Ah, como é que eu sei qual escola que é boa? Tem informação sobre isso. Ah, como que faz pra abrir conta? Tem vídeo sobre. Como que faz pra fazer carteira de motorista? Gente, tudo que vocês pensarem, tem lá no curso. Questão de saúde, questão de visto que é importante. Enfim, tudo, tudo, tudo. E não sou só eu falando. Eu juntei um time aí de mais de 10 profissionais de cada uma das áreas pra realmente trazer as informações com propriedade pra vocês. A gente abriu a primeira turma no meio da semana passada, se eu não tô enganada. E a gente já vai fechar também agora no meio dessa semana. Porque a gente não vai deixar o curso aberto direto, porque a gente quer realmente ajudar cada uma dessas pessoas que estão virando aluno do Meta a realizar o seu sonho, a tirar o sonho do papel e vir morar aqui nos Estados Unidos. É importante também eu destacar que o curso vai ficar disponível por dois anos pra quem virar aluno agora, com uma série de benefícios que eu já vou explicar pra vocês. Então, às vezes, você é assim, ah, Gabi, eu quero ir, mas eu ainda não tô no momento. Você já consegue comprar, fazer parte do Meta agora e você consegue ir se planejando aos poucos. Você consegue ter acesso a todo esse conteúdo e realmente fazer toda uma estruturação pra sua mudança, que, na minha opinião, é o essencial. Então, fica a dica. E agora eu vou falar, vou dar só um gostinho dos benefícios. Olha isso. E essa daqui é a página do Meta, gente, que tem todas as informações pra vocês acessarem. Aqui no início já tem todos os benefícios que eu falei, que era assim, chuva de benefício, né? Olha isso, gente. Aqui, ó, mil dólares de desconto no processo de residência aqui pros Estados Unidos com o advogado que é parceiro. Aqui a gente paga a primeira parcela do seu carro. Só nesse benefício aqui já paga mais do que o valor do curso e sobra, sem falar todos os outros. Todo mundo que tá vindo querendo morar aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, principalmente, precisa comprar um carro, não precisa? E se você for aluno do Meta, a primeira parcela vai ser paga por conta da loja que é a nossa parceira. Gente, eu não tenho nem o que falar. Além disso, desconto na declaração de imposto de renda, desconto no processo de tradução de documentos, desconto em validação de diploma. A gente pensou em tudo. E tudo isso aqui, ó, são os módulos do Meta. E se você clicar em cima de cada um, vou clicar aqui em um bem específico. Saúde nos Estados Unidos. Tem aula sobre o sistema de saúde, sobre como funciona o plano de saúde, como ter um filho e quanto custa a questão de parto. Tem uma pessoa que acabou de ter bebê aqui, que explica tudo. Dentista. Então, assim, eu quis trazer pessoas reais, pessoas de cada uma das áreas, pra realmente trazer ainda um conteúdo mais é verdadeiro pra vocês, sabe? Sim, gente, eu não tenho nem palavras. Porque, assim, ó, tudo que vocês me perguntam tá aqui, de verdade. Quem quer morar nos Estados Unidos tem a oportunidade agora. Tá com a faca e com o queijo na mão. De verdade. Vem fazer parte do Meta, que a turma vai fechar em breve. E eu quero ver você realizando seu sonho em breve, morando aqui nos Estados Unidos. Agora vamos mudar de assunto, gente. Mas se ficou alguma dúvida em relação ao Meta, vocês podem me mandar direct ou até voltar nos stories e comentar na caixinha de perguntas, que depois eu esclareço tudo aqui. Agora, sobre essa questão, pode sim. O que não pode são objetos pontiagudos, tipo faca, alguma coisa assim, sabe? Mas caneca, por exemplo, eu sempre levei na mala de mão e eu super recomendo vocês levarem também. Porque eles não têm cuidado com a nossa mala, né? Eles jogam de um lado para o outro. Então, a chance de chegar quebrado é muito maior. Então, eu sempre levei tudo na mala de mão. Passando aqui agora para falar para vocês que estamos entrando ao vivo para conversar sobre Epcot. Então, corre lá para o YouTube, todo mundo. Vou deixar aqui o link. É só clicar e a gente está esperando vocês. Bom, pessoal, a live terminou agorinha sobre o Epcot. Muito legal. Acho que muita gente não conseguiu assistir porque hoje é feriado prolongado aí no Brasil, né? Então, está todo mundo festando. Mas a live ficou salva. Então, quem não conseguiu assistir, depois a gente deu um tour geral no Epcot explicando tudo bem direitinho. Então, confere lá no YouTube. E vim falar que tem post novo no feed. E o post, gente, é sobre NBA. Eu falei sobre experiência que você pode ter, inclusive, e dentro da quadra. Já pensou? Também tem uma experiência que você consegue subir numa escada, corta a rede. É legal demais. Então, corre lá para conferir. E quem quiser mais informações, é só comentar NBA na foto. Está lá no post. Não é foto, é reels. E daí, depois, eu mando tudo direitinho para vocês no direct. Então, corre lá. Sabia que você pode entrar na quadra de um jogo de NBA em Orlando? Assistir um jogo do Orlando Magic é uma das melhores experiências que você pode ter. Esse é o ginásio deles. Fica em Downtown. E é um evento para toda a família, com direito a lanchinhos bem americanos. O show do intervalo é um espetáculo à parte. Você precisa... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.